o alô alô pessoal tudo bem uma questão aqui é o gustavo aqui estamos com mais ouvido essa vez com um vídeo do site inimigo um torneio no qual post e real fire estão juntas na luta pela vitória só agora fique com o vídeo em não se esqueça de seu like pode de todo aquele blá 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 os casos já para ajudar o canal a crescer o bora para o moro aqui o tema choco na tela olha lá aqui no canto inferior representando o clã host e do torneio e o time host e real fazemos ele fique banca mer aqui nesse canto super nós temos o jogador em bar pessoal vamos vendo aqui é que vai ser jogo e o que eles vão tentar fazer o jogo do dia em não tem mais o que fazer que eles ganharam mas nós conseguimos sair com 15 12 a 4 o que vocês vão ver e e vamos ver os suprimentos para suprimentos olha a sonda Núcleo cibernético Simulador aqui com 3 gases Tático comando E um exterminador Tá saindo Isso aí Vamos ver aqui como é que vai ser O apelazinho energético Entrada de comando É que nós estamos O exterminador passeando Olha aqui o exterminador passeando Tá Olha aqui o maior coisa pessoal Já volto Vamos ver aqui os dois exterminadores Tô passeando no mundo do jogo Olha aqui Olha aqui o avanço Olha os dois tormentos atacando Vai chamuscar Olha aqui Olha a chamuscadinha de amor A chamuscadinha no coração dos seus oponentes Olha aqui o exterminador aqui Atacando Se defendeu Jolder Vitor Já mata a mina viúva Duas minas viúvas E dois tormentos aqui avançando Será que vai tentar avançar Vamos ver aqui como é que vai ser E como é que vai sendo o avanço Isso aí Olha aqui Olha aqui o avanço ali E vigia Vigia e Nossa rapaz Vai tentar Rapaz Rapaz Seterrando é bom hein Tá estranho Seterrando Olha é bom Não sei Vai ser que Novo ali viva matando Oito trabalhadores Vamos drop Já bolando Olha bola Olha bola 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 Vai matando Matou matou Seis trabalhadores Seis trabalhadores É isso É isso Ah tá dando um drop ali Tá dando fugiu Vai fugiu 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 Ele é Nexus Matou Matou dois aqui Matou dois e fugiu Rapaz Vitor Tá tentando O seu máximo Vamos ver aqui Como é que vai ser Olha ali Bastante coisa Sem danilo Produção Por parte Do jogador O oponente Aqui Como é que vai ser Não Jogos Seis jogos Pra sempre Bora ver Olha aqui Mais uma bola Matou zero Essa foi ruim O oponente Foi Matou dois Beleza né Jogo de troca De afagos Posso assim falar Mina viva Vai morrer Morreu Mina viva E vai por Ataque Jogador Em box Com muita Tropa Olha aqui O avanço Nossa Matou a vigia Pelo menos Ele sabe Mas O jogador O oponente Tá muito Forte Tá bom Aqui Olha o recuo Do jogador Vai recuando Olha o avanço Vai recuando Vai recuando Vai pôr no chão Tem que ter com bem armado Olha ali Como é que vai ser Olha o avanço Ali Aqueles tormentos Estão Atacando O seu oponente Tormentos Atacando Vendo ali Como é Que vai ser Prisma de dobra Saiu por fugir Tá vendo muita coisa Olha aquela bola Da morte Matando o treino Foi boa Foi Mas GG É isso aí galera Muito obrigado Por assistir o nosso vídeo Se inscrevam Compartilhem Comentem Acompanhem o nosso canal Pelo Facebook Seguem no Twitter Um abraço E tchau Tchau Tchau